O texto que ora, acabamos de ler, fala da aparição de João o Batista, João aparece no deserto pregando arrependimento e dizendo arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É interessante que o texto vai caracterizar o profeta do deserto, dizendo que o seu traje ele se vestia de pele de cabelo, não era uma roupa usada pelos sacerdotes, nem dentro do costume judaico, mas era uma vestimenta diferenciada. A sua alimentação também era uma alimentação diferenciada. A Bíblia diz que ele se alimentava de garfanhotos e de mel silvestre, mas o Espírito de Deus estava sobre o profeta, pois ele é quem veio preparar o caminho do Salvador. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador. Ele é o precursor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Alguém olha para João e não entende por que este profeta do deserto aparece se destacando mediante ao Jordão, diante de toda circunvizinhança, haja vista que os cultos de João eram mais ou menos uns cultos como esse aqui, tinha uma multidão de gente para ouvir a palavra de João. João não era um bom pregador, mas pregava a verdade. João não era muito leve em palavras, porque ele tinha compromisso com a mensagem do reino. Eis que é chegado o reino do Senhor. É interessante que diferente de Jesus, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. João não saía do lugar. Quando ele queria pregar, quando ele queria ensinar, quando ele queria batizar, ele ia para o Jordão. E todo mundo já sabia o endereço e a hora do culto. E saía gente de toda a Galiléia, gente de toda a Judéia, gente de Jerusalém para assistir o culto de João. O sistema religioso que se opunha contra o crescimento e contra o ministério de João, iam para lá para assistir o culto, porque já percebeu que quem não gosta vem para o culto, quem fala mal vem para o culto, quem quer ver a porta fechar até vem para o culto. João quando olha para eles, João diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João é daquele tipo que não muda o rolo da mensagem, por causa de quem está no culto. Ele tem compromisso com a mensagem do todo poderoso. E o sistema religioso não entende o porquê que ele cresce dessa forma, o porquê que o ministério de João é um ministério relevante, é um ministério aceitado pelas multidões, a ponto que eles tinham medo de dizer se o batismo de João era da terra ou se era do céu, quando os mesmos foram questionados por Jesus a respeito disso. Agora olhe para cá, João é alguém que tem um parentesco com Jesus, ele é primo de segundo grau do nosso senhor e nós vamos encontrar em outro episódio isso. Maria gestante de Jesus, Isabel gestante de João e quando ambas se encontraram na visitação de Maria à casa de Zacarias, Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque Jesus dentro do ventre já transmitia a plenitude da sua graça, do seu poder e da a sua unção, cumprindo-se a profecia do anjo a Zacarias dizendo, o menino será cheio desde o ventre, o menino será cheio desde o ventre, o Espírito de Elias irá diante dele e ele converterá o coração dos pais aos filhos e verdadeiramente, quem olha para João lembra de Elias, quem olha para o ministério de João lembra do ministério de Elias, quem olha para o ministério de João diz, rapaz, parece que Elias voltou, porque Elias foi arrebatado em um redemoinho de fogo, ninguém sabe se ele morreu, ninguém sabe como é que ele está, será que ele apareceu para profetizar? Mas João é aquele que o salmista, que o profeta messiânico disse, arrependei-vos, vós do que clama no deserto, anunciai o caminho do senhor, aí alguém pergunta para João, ô profeta, qual é o teu nome? Ô profeta, qual é a tua referência? Ô profeta, qual é a tua igreja? Ele diz, eu, eu não preciso me aparecer, importa sabe o que? É que ele cresça e que eu diminua, mas fala quem tu é profeta, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, observe a gramática do texto, não é a voz que clama, é a voz do que clama, porque João entende que a mensagem não é dele, a voz não é dele, o talento não é dele, o dom não é dele, nada aqui é nosso, é tudo dele e por ele e para ele, porque sem ele nada podemos fazer.